Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma dica de como tonalizar cabelos vermelhos em casa. Eu trouxe uma convidada pra fazer esse processo, que é a Thais, e daqui pra frente vocês vão ver muitas convidadas aqui no canal. Eu vou trazer vários tipos de cabelo diferente, cabelo loiro, cabelo cacheado, cabelo com luzes, vários tipos de cabelo e muitas dicas pra vocês. Então fiquem ligadinhas aqui no canal. E hoje a gente usou essa máscara aqui, que é uma máscara intensificadora, tá? Da Amand. Eu vou deixar todos os detalhes dela lá no meu blog, o link tá aqui na descrição do vídeo. Essa máscara custa uma média de 40 reais, não é muito barata, mas ela deixa o cabelo incrível e dá pra você usar mais vezes, você não vai usar só uma vez. Se você quer dar uma tonalizada, porque o cabelo vermelho ele desbota bastante com o tempo, essa máscara aqui vai te ajudar. E essa máscara vocês encontram bem fácil em perfumarias, porque é uma marca bem conhecida. Então é isso, vamos lá conferir o vídeo. Primeiro ela lavou bem o cabelo com um shampoo anti-resíduos. Depois eu apliquei essa máscara da Amand, que é uma máscara intensificadora de tons avermelhados. E vocês encontram todos os detalhes dela lá no meu blog. Com o cabelo ainda úmido, eu dividi ele em quatro partes. E a aplicação é bem simples, é só ir pegando mexinhas e ir enluvando com creme. Nessa hora é bom colocar uma roupa velha, uma camiseta preta e uma luva, porque senão pode manchar tudo. Eu fui aplicando mecha por mecha, somente onde tinha a coloração mesmo no cabelo dela, e enluvando bem pro produto entrar no cabelo. Depois é só aguardar 20 minutos e enxaguar bem o produto. Como ela é uma máscara reconstrutora, como eu vi aqui na composição, eu decidi fazer uma hidratação, porque eu percebi que o cabelo dela ficou um pouco ressecado. Eu fiz uma misturinha aqui com um creme de hidratação e um pouco de óleo de rícino. Eu apliquei o creme mecha por mecha e deixei agir por 15 minutos na toca térmica. Depois ela enxagou bem essa máscara e finalizou com um condicionador. Pra finalizar todo o processo, eu apliquei um protetor térmico e fiz uma escova no cabelo dela. E em seguida eu pranchei mechinha por mechinha pra deixar ele bem lisinho. E esse foi o resultado, o cabelo dela ficou com vermelho bem vivo, bem intenso, super lindo e ainda por cima muito brilhoso. E aí gente, gostaram? Viram como ficou incrível o cabelo dela? Ficou muito vermelho, muito lindo, muito brilhoso. Achei que essa máscara, ela tonaliza bem o cabelo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de deixar sugestões de vídeos. Se você quer ver algum vídeo aqui específico no canal, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer pra vocês. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!